Sobre a presidência do conselheiro Humberto Adar, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 73 processos da pauta nº 112 na quinta-feira, 5 de setembro. Participaram da reunião os conselheiros substitutos Laércio Amaral, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota, Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Valsenor Brás, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite e a secretária de plenária em substituição, Daniela Mesquita. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.